Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tem uma história que é a seguinte. Um dia Gokarna foi para a floresta e Dudunkari espancou sua mãe e exigiu as riquezas dela e ameaçou queimá-la. Ela, extremamente perturbada e temerosa de seu filho, acabou se jogando num poço e acabou se afogando. O santo Gokarna, que não se perturbava com a felicidade e aflição e não considerava ninguém como amigo ou inimigo, Dudunkari permaneceu na sua casa com cinco prostitutas e constantemente se preocupava em acumular riquezas e gratificar seus sentidos. Em virtude disso, perdeu toda sua inteligência e mais tarde ocupou-se em atividades mais cruéis e abomináveis. Um dia as moças exigiram que ele desse alguns ornamentos a elas. Dudunkari, completamente cego pela luxúria e esquecido da morte de sua mãe, saiu para satisfazer o desejo delas a todo custo. Em sua determinação de agradá-las, ele roubou a riqueza de várias pessoas e utilizou para comprar vestes e joias. Depois que elas receberam as vestes e joias, numa certa noite começaram a pensar, Dudunkari está sempre roubando. No devido tempo, certamente ele será pego pelo rei, que confiscará toda sua riqueza e também a nossa e o enforcará. É melhor que nós o matemos, peguemos a riqueza e vamos para um lugar bem distante. Pensando dessa maneira, enquanto Dudunkari dormia, elas amarraram ele com cordas e tentaram enforcá-lo. Mas ele dificilmente se entregou à morte. Então, elas pegaram lenha acesa e forçaram Gwela abaixo. Ele acabou morrendo. Elas então enterraram aquele cadáver e tentaram sair da cidade. Ninguém pôde entender o que aconteceu com Dudunkari. Quando elas foram indagadas, diziam que ele tinha viajado para longe a fim de ampliar a sua renda e retornaria após um ano. Nos vedo está dito que uma pessoa inteligente jamais deve aceitar as palavras como verdadeiras de uma mulher que seja em casta. Qualquer pessoa que seja tola e deposite sua fé em semelhantes mulheres, sofrerá assim como Dudunkari. A voz de uma mulher em casta é tão doce que atrai a mente de qualquer homem luxurioso. Mas, na verdade, ele não percebe que o seu coração afiado como uma navalha. Devido aos delitos que ele cometeu, Dudunkari acabou se transformando em um fantasma e permaneceu vagando daqui para ali e sofrendo de fome e sede e se lamentando de seu infortúnio. Ele não encontrava refúgio em lugar algum. Após algum tempo, a notícia da morte de Dudunkari acabou chegando em Gokarna. E, em virtude disso, ele viajou até a cidade de Gaia para realizar cerimônias púnebres de Shrada. Posteriormente, conforme viajava em locais sagrados, Gokarna chegou à cidade natal e, se escondendo de todos, foi para a antiga casa. O fantasma de Dudunkari observou seu irmão retornar, motivo pelo qual ele assumiu várias formas aterradoras e apareceu diante dele. Algumas vezes ele assumia a forma de ovelhas assustadas, ou de elefante de búfalo, ou uma forma similar de índole ou ao fogo. Finalmente, ele apareceu como ser humano. Vendo isso, Gokarna pôde entender que era certamente um fantasma que estava fazendo tudo aquilo. Com coragem e paciência, ele falou Quem é você? Por que você está exibindo essas formas tão medonhas? Como você caiu nessa condição? Diga-me claramente. Você é um fantasma? Quando Gokarna dirigiu essas perguntas, o fantasma começou a chorar alto. Ele não conseguia falar. Em consequência disso, ele gesticulava. Gokarna borrifou um pouco de água purificada no fantasma, que aliviou ele de associações. Tanto que ele conseguiu falar a partir daí. Eu sou seu irmão Dudunkari. Por causa de meus delitos, caí do meu nascimento respeitável à condição de fantasma. Em virtude de completa ignorância, matei muitas pessoas. Não é possível contar quantos pecados eu cometi. Viciei-me em cinco prostitutas, que por fim acabaram me matando. E como resultado, estou sofrendo de reações por minhas más atividades e estou nesse corpo de fantasma. De algum modo, pela vontade de Deus, eu estou sobrevivendo, agora parando no ar. Meu querido irmão, você é o oceano de misericórdia. De algum modo, por favor, liberte-me dessa forma fantasmagórica. Gokarna respondeu, meu irmão, estou muito surpreso, realizei as devidas oblações para você na cidade de Gaia. E é embaraçante que você ainda esteja nessa forma fantasmagórica. Com certeza você não pode ser liberto por fazer simplesmente sacrifícios naquela cidade. Eu não sei o que fazer, me dê uma solução. E o fantasma disse, não posso ser liberto dessa condição, mesmo que sejam realizados centenas de atividades lá nessa santa cidade. Você tem que pensar numa prática mais poderosa. E Gokarna, abismado diante do que eu ouvia, disse. Se você não pode ser liberto por centenas de estradas na cidade de Gaia, sua libertação é praticamente impossível. De qualquer forma, não tema. Permanecerei aqui e pensarei em algum procedimento para libertar você. O fantasma se foi. E Gokarna passou a noite toda refletindo profundamente, porém não descobriu nenhuma solução. Na noite seguinte, muitas pessoas, incluindo estudiosos, sábios, conhecedores dos Vedas e Iores, foram vê-lo. E ele explicou o incidente da noite anterior. Todos eles consultaram suas escrituras particulares, mas não puderam sugerir um meio adequado para libertar Dudunkari. Finalmente ele resolveu seguir qualquer coisa que o deus Surya, o deus do sol, dissesse. Pelo poder de sua potência acumulada, Gokarna conseguiu parar o movimento do sol e orou. Ó senhor, você é testemunha de todo o universo. Ofereço-me as respeitórias reverências a você. Por favor, seja misericordioso e diga-me qual processo é possível libertar Dudunkari. O deus do sol respondeu. Somente uma coisa pode ser feita para libertá-lo. A recitação do Shirmat Bhagavatam por uma semana. A Assembleia ouviu essa declaração do deus do sol e concordou que esse simples processo poderia ser executado. Assim, espalhou a notícia que Gokarna realizaria uma recitação do Shirmat Bhagavatam por sete dias. Das vilas próximas, muitas pessoas aleijadas, cegas, idosas, chegaram e todas com desejo de ouvir e poder purificar de seus pecados. Tão grande era a multidão que se acumulou ali na região até os deuses ficaram surpresos. Gokarna preparou um assento e começou a recitar os passatempos do Sr. Krishna, os quais são descritos no Shirmat Bhagavatam. Nesse momento, o fantasma também chegou e procurou um lugar para se sentar. Porque ele tinha um corpo etéreo, ele não podia se sentar num ambiente externo. Motivo pelo qual ele entrou em um bambu que tinha sete nós. E ali ele conseguiu ouvir o Shirmat Bhagavatam. Depois que Gokarna apontou um Brahmanamaishnava como líder da Assembleia, ele, em voz clara, começou a recitar o Shirmat Bhagavatam a partir do primeiro canto. Naquela noite, durante a pausa da leitura, algo maravilhoso aconteceu. As pessoas da Assembleia notaram que um dos nós do bambu estalou e se rompeu. Por fim, no dia seguinte, outro nós se rompia. E no sétimo dia, quando a recitação foi concluída, todos os nós haviam se rompido. Dudunkari estava liberto de sua forma fantasmagórica. Ele obteve um corpo divino, que era negro e como as nuvens de chuva. Ele trajava vestes amarelas. Uma guilanda de tulance estava ao redor do seu corpo. E uma coroa adornava sua cabeça e belos brincos balançavam em suas orelhas. Ele imediatamente ofereceu reverências a Gokarna e disse Meu querido irmão, por sua misericórdia, eu fui liberto do corpo de fantasma. A cerimônia de ouvir o Shirmat Bhagavatam é tão poderosa que pode destruir todas as formas fantasmagóricas e elevar o indivíduo à morada do Senhor Supremo, Krishna. Quando uma pessoa começa a ouvir essa recitação, os pecados tremem de medo, pois sabe que essa recitação reduzirá todos eles a cinzas. Da mesma forma como o fogo queima um galho de uma árvore, ouvir o Shirmat Bhagavatam queima todos os pecados, quer sejam grandes, quer sejam pequenos. Os eruditos da Assembleia de Semideuses disseram que a vida daquele que não ouve Shirmat Bhagavatam é absolutamente muito difícil, com a utilidade de se tornar forte, musculoso, nesse corpo temporário. Seu sujeito não ouve Shirmat Bhagavatam, não há nenhum ganho oriundo de um corpo dito como belo. Conforme Dunu Unkari falava, o céu se abria e ficava massa e fungente. Um aeroplano, vindo dos planetas espirituais de Vaikuntha, apareceu transportando associados do Senhor. E diante de toda a Assembleia, Dunu Unkari entrou naquele aeroplano. Gokarna fez então uma pergunta. Ó queridos associados do Senhor, Há nessa Assembleia muitas pessoas de coração duro, e todas elas ouviram Shirmat Bhagavatam durante esses sete dias. Por que esse aeroplano vem exclusivamente para Dunu Unkari? E por que as pessoas não obtiveram o mesmo resultado? Os servos do Senhor Vishnu disseram, Gokarna, a diferença está na qualidade da audição deles. Embora seja verdade que todos ouviram a recitação, não meditaram com a mesma qualidade. Daí os resultados do serviço devocional acabam saindo diferentes. O fantasma jejuou por sete dias, e ouviu Shirmat Bhagavatam com a mente completamente fixa e atenta. Dessa forma, se alguém não ouve com atenção, ou nutre dúvidas, e deixa sua mente vaguear, ele não obterá benefício no canto do seu mantra. Uma cidade sem devotos de visto, Shada oferecida a uma pessoa desqualificada, caridade dada aos brahmanas de comportamento ruim, fé na palavra de uma espiritual humilde, controle dos desejos da mente, a audição atenta ao ouvir o Shirmat Bhagavatam, garante um resultado completo. Se alguém ouve o Shirmat Bhagavatam com atenção, certamente alcança Vaikuntha. Ó Gokarna, no que diz respeito a você, o Senhor irá pessoalmente buscá-lo, e levá-lo para Goloka, para o mundo espiritual. Depois dessas palavras associadas ao Senhor, cantando juntos os nomes de Hari, foram em direção ao mundo espiritual. Passado algum tempo, no mês de Shavana, Gokarna novamente realizou o sacrifício de leitura do Shirmat Bhagavatam, durante sete dias, e muitas pessoas ouviram. No fim do sacrifício, o próprio Senhor Vishnu, Deus pessoalmente apareceu em um aeroplano, cheio de devotos, e de todas as direções podia se ouvir. Todas as glórias, todas as glórias, as pessoas prestaram reverências, e o Senhor tocou seu buzo chamado Pantajanya, e abraçou Gokarna. Em um instante, conferiu a todos que estavam vindo o Shirmat Bhagavatam, um corpo extremamente espiritual, igual ao seu. Todos obtiveram corpos ennegrecidos, e usavam vestes amarelas, elmos e brincos. Pela misericórdia de Gokarna, todas as entidades vivas naquela vila, incluindo os cães, e comedores de cães embarcaram naquele dirigível, e foram levados para onde todos os devotos vão, a morada de Deus. Desse modo, o Senhor Krishna, estando muito contente com a leitura do Bhartan, levou o Gokarna consigo para o mundo espiritual, que é absolutamente querido por todos. No passado, o Senhor Ramachandra, levou todos os residentes de Ayodhya, para sua morada. Da mesma forma, o Senhor Krishna, levou todos, para Goloka Dhamma. A morada que não é alcançada, nem sequer pelos grandes riyogues, e muito menos por outros deuses. Mas é alcançada, unicamente, pela pessoa que utiliza seu tempo, em ouvir o Shirmat Bhagavatam. O que podemos dizer, de uma pessoa que ouve, durante sete dias. Mesmo naqueles, que eu vi com um trecho da história de Gokarna, nunca mais terão que nascer. Aquele destino, que não é alcançável, por aqueles que vivem, no ar, na água, nas folhas secas, executando grandes penitências e yoga, é facilmente alcançado, simplesmente, pela audição, do Shirmat Bhagavatam, durante sete dias.